Fala aí pessoal, beleza? Tô na frente do vídeo aqui pra avisar vocês. Guys, tivemos muitos formulários esse mês, cara, muitos formulários, cara. Tamo batendo 2 mil formulários aí, muitos brindes entregues, que eu acabei de enviar mais 30 aqui, cara, mais 30 brindes a Sarex, acabaram de acabar aqui. Eu vou tá até apagando aqui do formulário a Sarex. Essa semana agora, hoje é segunda-feira, eu vou tá comprando novos brindes aí, vai ter novo brindes especial, vai ter outras coisas. E lembrando, ainda tem brindes aqui ativos ainda, e eu vou tá recomprando alguns, vai ter uma nova promoção, então já pode utilizar, faz o formulário aí pra você tá recebendo, bem toque. E, manos, eu tô já aqui no 1935, se eu não me engano, tô no 1935 aqui já, de 1960, tem alguns brindes especiais pra enviar que eu vou tá tirando hoje aí no CSGONET. E bem toque, cara, muitos formulários. Lembrando, o código amigo ativo aí, além de você ganhar 35% de bônus, você ainda utiliza aí o nick, né, CSGONET, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% a mais de bônus. E ainda, você fazendo o formulário aqui, preenchendo certinho, você ainda ganha um brindezão aí, cara, que vai de 8 a 15 reais. Na verdade, o brinde vai até 300 reais, dependendo de quanto você deposar. Se você deposar muito ali, de 500 dólares ali, o brinde vai até 300 reais, beleza? Cada 50 dólares depositados são brindes de 30 a 50 reais ali, dependendo do valor, 50 a 100 dólares, e bem top, cara. Muitos brindes, lembrando que os brindes especiais são mostrados em vídeo sempre. E eu tô voltando para as lives, fique de olho aí. E é basicamente isso, tô com mais vídeo pra avisar a vocês sobre o código aqui. Vou mostrar pra vocês as entregas aqui, beleza? Esse anúncio vai aparecer durante vários vídeos aí no começo. Pra avisar, porque como eu posto muito vídeo, tem gente que não vê todos os vídeos, às vezes é um vídeo só no dia, tem gente que vê dois, vem um horário diferente. Então, pra alcançar o máximo de número de gente possível, eu vou estar postando esse anúncio em vários vídeos, beleza? E lembrando a vocês, isso aqui é a comprovação de entrega de brindes, tá? Vamos aqui, enviar tudo aqui, mostrar pra vocês, aceitar as perguntas para eles aqui. E, guys, lembrando, vocês, vocês têm recomendação de brinde aí? Tipo assim, ah, eu queria que esse mês fosse uma das artigos velhas de pôr, eu queria que esse mês fosse uma Alpeteris pra 10 dólares, eu queria que esse mês fosse uma CZ e tal. Comenta aí, cara, beleza? Comenta aí. Qualquer dúvida, se você não recebeu o brinde ainda, é porque eu não cheguei no seu formulário ou deu algum erro, você pode entrar em contato aí comigo aí, pode comentar aí, ou entra em contato no Discord, que é o mais seguro, que eu vou estar lendo todos os dias a mensagem, e eu vou lá e você manda o seu e-mail que você fez o formulário, eu verifico o que aconteceu, eu já te mando, já corrijo lá, né, e já marca a data que você está recebendo o seu brinde. Lembrando que, normalmente, é oito dias úteis, igual, hoje eu vou comprar mil brindes, e, normalmente, esses brindes levam sete dias mais um, né, pra liberar, ou seja, vão liberar lá pelo dia 27, beleza? Vamos ver aqui, então, dia 27 vai ter uma live entregando brindes, e já tem alguns liberados, vai ter live hoje também entregando, então, tamo voltando aí, fiquei um tempo meio, meio, mais inativo de vídeos, mas eu tava entregando um brinde, fazendo o formulário certinho, mas eu fiquei inativo por conta de saúde aí, mas tô voltando agora, beleza? É isso, bora pro vídeo, então. Aqui, guys, entreguei aqui, ó, acabei de entregar aqui os 30 propostas, esperar o pessoal aceitar aí, e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje, mais um dia aqui, no CSGO.net, hoje a gente tá na semana de desligar 35%, eu vou estar testando a caixa iPhone 12 aqui do CSGO.net, eu fiz o vídeo já da iPhone 12 Pro ontem, e hoje vai ser da iPhone 12. Vamos abrir aqui tudo dessa caixinha, que pode vir uma luba, uma faca, várias skins, coverts, bem top, tipo Imperatriz, é o Revolutionary Neonor, e algumas skins, tipo Masterpiece, Mande, é, é uma caixa razoável, custa 5 dólares, vamos ver o que a gente consegue tirar de Profit nela aí, com 350 dólares, vamos abrir tudo dela, e vamos ver se no final a gente termina com mais que 350. Essa Bison é interessante, ela é uma Bison, só que ela paga bastante. Veio veterana de guerra, veio no estado ruim, só que ela pode pagar bastante essa Bison aí. Tá, por enquanto só tivemos, cabemos 5 caixas e 5 prejuízo. Beleza, na verdade foi um Profit ali, 4 prejuízo. Vamos ver aqui, desculpa se tá sentindo meio lag, guys, eu não sei o porquê tá desse jeito, mas realmente tá com lagzinho, é, é no navegador, eu não consegui tirar, 8,77, vamos ver. Uma Buzzkill, tá, 17 dólares, pegamos o primeiro Profit aqui. É, quanto será que vai ser o iPhone 12, guys, alguém sabe aí, comenta aí, velho. Quantos que tá o iPhone 12, porque o 11 já sei que é caro, o 12 deve ser o olho da cara, né, velho. Ah, uma Buzzkill, 8,18,26. 13,7,7,2, 30 dólares, beleza, vamos abrir mais 4. M4-1S Guardian, 12,55, vai, mais 4. M4-1S Guardian, tá, por enquanto tá se pagando, beleza. Fora do site, lembra que as skills são um pouco mais caras, então por enquanto tá se pagando, beleza, sem problema. É, agora tivemos um prejuízo, eu tenho quase certeza, principalmente se aqui vai pagar, velho. É, prejuízo, mais 4, 17, agora foi um Profit muito bom, 42 dólares, foi o dobro mais 2 dólares aí de Profit, beleza, esperamos ali o que a gente perdeu. E, manos, eu queria muito tirar essa Luva Navajor, essa Luva aí, hein, cara. Tá, vai depender do valor das Cortex da Guardia pra tirar o Profit. 7, 23 Profit, só a Guardia, mais um Profit de 2x, tá, ótimo. Por enquanto é uma caixinha bem legal, bem interessante, bem, como que eu posso dizer, balanceada, cara. É, no Cortex, 18, 28, legal. 8, 17, legal também. De novo o Bode, mais 4. Passa para a Luva, passa para a Luva, meu Deus do céu, passa, 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 passa. É, tá, Profit, é, praticamente ali, vai. 7, 7, 20, pagou a caixa, 10 centavos de Profit. E, por enquanto, a caixa tá saindo bem interessante, pra ser sincero pra você, irmão. Tá dando um Profitzinho legal a caixa aí. Tá dando uma constância de Drop legal. Agora deu ruim, nossa senhora. É, isso daqui é pra deitar e chorar. Ou não. É, tá, perdemos aqui 6 dólares, eu achei que ia dar muito pior. Essa P90 é carinha, velho. Ó, veio uma Block Profit. Mais 4. Vamos ver aqui. Vou polando pro lado pra ver se tá gravando certinho. Tá dando umas travadas aqui, eu não sei porquê. Tem que dar uma formatadinha no computador, mas... Olha, é tempo. Mano, Nuclear Garden é bonita, é linda e é cara. Tá bom, 2, 2, 6, 21. Legal. De 2 modo rápido. Tá, prejuízo. 3,74. Vamos abrir uma iPhone 11, bora aqui. Tá, 1,70. Guys, temos aqui exatamente 380 dólares. Começamos ali com 350. 30 dólares de Profit. Legal. Eu vou fazer um contratinho com as executivas. E, por enquanto, uma caixa interessante, cara. Eu vou falar. Se quiser abrir algumas delas aí, pode abrir. está bem interessante essas caixas semanais está bem legal nada muito top mas também nada ruim, comparado a outras caixas que já tiveram está bem boa e também balanceada 41 dólar no contrato veio 38 perdemos 3 dólar mas aqui o confirmado vale uns 50 fora do site então foi profite foi profite pode continuar profite aí é sobrou até 90 aqui vou colocar junto 90 essas famas e beleza 21 dólar no contrato e veio pra gente não 9 dólar agora foi prejuízo não tem nem como considerar profite contrato só de córtex bora só de córtex vai não sei nem quanto vai dar pegando qualquer córtex que eu tô vendo tô nem olhando o valor 60 dólar 242 dólar e veio pra gente 88 uma faca está ótimo 10 justo uma faca está bom bom demais agora contrato com tudo esse azul de check engine vermelhinha de 1 dólar 18 dólar no contrato pode vir uma gut pra gente e veio 22 dólar profit da god contrato fazendo bom hoje e vamos fazer um contrato aqui agora com mais uma check engine que sobrou e beleza vai 9 dólar no contrato e veio pra gente 9 dólar beleza elas por elas é uma skin top uma gold agora contratos com guardian quantas guardiã tem essa guardiã que é caro em 90 que sobrou uma cyrex uma corte que sobrou duas cortes três cortes esse contrato vai dar cara 90 dólares contrato pode vir 60 e veio 61 tá perdendo só ganhou uma luz a gente perdeu 30 dólar não foi nada bom um contrato com 4 bus que o 37 dólar e veio pra gente é 17 perdendo mais 20 dólar 50 dólar de prejuízo aí foi um prejuízo gigantesco agora tem que dar bom esse contrato para recuperar em cara 31 dólar no contrato e veio pra gente 27 mais 4 dólar de prejuízo não deu bom agora um contratinho com essas 15 diferenciadas que sobraram aqui e vamos lá 66 dólar no contrato e veio pra gente 64 prejuízo estamos aqui com exatamente 343 um pouquinho menos que a gente começou lembrando que tem um bônus 35% do código amigo mais o bônus aí do nick então considera que está no profite estamos no profite sim e basicamente é isso gays estamos terminando aqui no profite e perdemos um pouquinho aqui nos contratos foi besteira com esses contratos foi mais quem é que não arrisca no petisca conseguiu uma luva e uma faca uma que o conforme de uma mp9 bem rarinha aqui uma m4 top e uma p21 muito top é isso quem gostou deixa o like se inscreva vamos abrir aqui esses bônus ponte só para finalizar 8 bônus ponte a pessoa que pega uma faquinha nele na micro case tá é isso 224 não deu bom mano mais um iphone vai ganhar uma navaja é só que não valeu